Vambora, vambora, vambora. Orange, orange, boa. Vai lá, agora... Estério, você é atacante, hein, Estério? Vambora, vambora, vambora. Versus... Cadê as meninas? Zigueira, Snife e Spawn. Vamos segurar, caraca. Tá valendo segunda partida da melhor de cinco. O Erasmo vai ficar narrando aqui com o nós? O povo tá ouvindo o nós, Erasmo? Tá, tá ouvindo, eu vou mutar agora. Ah, tá. O Jireiro vai falar, eita, cuzão, o bagulho ia ficar louco. Olha aí, olha o perigo aí, olha. Volta, rato! Toquei pro estéreo. Volta, rato! A saber de porra nenhuma não. Vai, rato, é o coach, rato. É o coach, vai, dá as dicas aí, mano. Na moral, o ADB pra caralho. O ADB pra caralho. Tá tirando. Ô, Adri! Ó, gol de goleiro aqui, rato, pra você, hein. Ó, mandando beijinho pra cima, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha, tem um palãozinho na bola, viado. Eu sou terrível. Ô, rato, e não dá pra dropar o Drizzy também, porque o Drizzy é o party leader, mano. É, ratão. Eu tô cagando. Não, mas nessa, nessa o estéreo vai ser ruim de novo, a gente fica com o estéreo, você vem de novo pra gente, ô, ratão. Tá todo mundo nos comentários pedindo a minha volta. Volta? E nem dando dislike na parada por causa disso. Ratão Soneca Mito. Tá geral o hashtag Ratão Soneca Mito. Ratão Soneca Mito é a melhor hashtag de todas, cuzão. O comentário, muta não, seu gordo. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Olha o estéreo já querendo pegar MVP aí. Vamos lá. Vamos lá. Tem que tirar o estéreo do jogo, parça. Você viu que ninguém tá mais nem comentando na partida, né? Tá todo mundo morto já. Tá do seu alcance esse jogo aqui, mano. É muito escândalo essa porra. Boa. Fogou de estéreo não, né, cara? Não, estéreo não. Ninguém merece. Não deixe o estéreo fazer gol, não, mano. Ele tem que ir mal. É, pra ir pro rato voltar no lugar dele. Eita. Olha só os caras aí pegando esquema de voar e aí se ziguei. É, não. Eles estavam brincando só, mano. Eles vão virar que tiver dois a zero, os caras vão virar. Ah, vamos sim. Tem mesmo. Vai spawn. Cruza, cruza. Sai daqui, rapaz. Ai, errei. Boa, Drizzy. Menino Dresel. Eles estão se batendo aí, mano. Lógico que não. Aqui é, é tabelinha, mano. É tabelinha. Aqui é quando o time é entrosado. Cudeu. Vai, põe aqui. Tem que dar com suas bolas no meio, clã. Nossa. Caralho. Aqui é nóis. Ah, filho da puta. Caralho, roubou. Roubou o que? Eu montei a jogada, viado. Aí, ó. Joguei pra frente, ajeitei. Eu toquei pra mim mesmo. Me segura. Os caras tão mancada com o ratão, nego. Se o rato não ficasse bravo, não ia ter graça, entendeu? O rato tem que dar o ragezinho, né? É, é o meme dele. É o meme dele. Pior que eu nem gravei o rage. Pô, ratão. Golaço. Nossa, errou. Nossa, golaço. Não dá nem pra defender essa, mano. Nem tentar, né? Nem cagou, né? Os vídeos já estão ali nesse chat. Mano, sempre tem um moleque que vê isso, vai printar agora e falar que a gente tá zoando. Treta, polêmica, mamilo. Puta, cuzão. Oh, na moral, tá 3 a 1, time. Vamos aí. Joguei, joguei pra frente. Ah, defendeu, mano. Na moral. Ai, João. No meio de campo, cara, defende. Olha os caras, mano. Ah, que mentira, pô. Dá uma força aí, mano. Tá fácil. Bora. Boa. Boa bola. Nossa, Viggy. Tá cavala. Tá cavala. Tá cavala mesmo. Tá cavala essa porra mesmo. Carrinho não, mano. Nossa. Eita, cuzão. Tirei. Só pra dar aquele sustinho. Porta-luz fake? Porta-luz contra, né? Melhor técnica. Mano, espal, ó. Olê. Tem goleiro, hein, clã. O potinho tava dando lá em mim. Puta que pariu. Mas beleza. O time errou tudo. De novo, de novo, de novo. Cruza essa bola aí, cuzão. Vai, estéreo. Caralho. Estéreo ruimzão. Bola pra rato. Caralho, estéreo. Cadê o rato, mano? Até o rato faria ali, velho. Partiu, pô. É nóis. Cadê o estéreão? É, eu tirei, velho. Eita, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha o aperto aí, ó. Ih, olha o... Olha aí, ó. Olha o vira-vira. Falta rato. Olha lá que golaço, viado, ó. Team rato aqui, cuzão. Agora ficou, ficou sério. Você percebeu que o negócio aqui ficou no nível de seriedade agora. Seriedade, mano. O pessoal parou de falar, tá mó silêncio. Tá mó silêncio. Aqui é concentração, velho. Ih, olha aí. Aí, ó. Ai, ó. Ai, ó. Eita, mano. Bola ao centro. O meio não, Pati. Não. Eu atirei aqui, ó. Que é na embaixadinha, parceiro. Que é a embaixadinha, parça. Cadê o rato? Aí, quem ficou por último. Cadê o rato? Cadê o rato? Não, eu vou... Eu tô vendo a transmissão aqui, você é levado um pum. Ô, eu vou dar uma paessa. Vai, rato, entra. Eu vou dar uma paessa. Não, eu tenho que dar uma saídinha rapidinho, ô Pati. Filho, eu vou dar essa aí, mano. Eu também, mas vai lá. Vai lá, então. Vai, vai, vai. Não, eu vou dar uma paessa.